Olá pessoal, hoje o assunto é um assunto que está, a gente até estava comentando aqui agora, é uma febre entre a mulherada, né? Cílios. Quem nunca ouviu falar de alongamento de cílios? Por isso que a gente trouxe a Ju Gadonsky. Que bom ter você aqui no Conexão Mãe Saúde, Ju. Prazer ter você aqui conosco, né? Obrigada, eu que agradeço o convite, né? Porque a gente vai poder falar melhor sobre o assunto, né? E essa febre, né? Eu acredito que começou especialmente depois da pandemia, né? Quando o pessoal ficou mais em casa, tava se olhando mais no espelho, aí tinha aquele tempinho a mais, porque eu falo, antes da vida assim, agora voltou a ficar corrida, mas antes tava tão corrida, aí 2020, 2021, né? Deu uma diminuída, deu uma desacelerada e as mulheres, todo mundo que vem aqui da parte da autoestima, né? Estética, bem-estar, falar de cabelo, maquiagem, de unhas. Todo mundo fala que 2020, 2020, as mulheres se cuidaram como nunca, né? Que eu falo assim, de aparência mesmo, de beleza, né? Se cuidaram muito. Você acha que depois da pandemia, a questão dos cílios aumentou bem mais do que antes da pandemia? Eu tenho plena certeza. Porque na pandemia, né? Vocês usando máscara. A mulher não podia passar um batom, fazer uma maquiagem e aí o que acontece? A gente só via essa parte da visão. É verdade mesmo, era só daqui pra cima, né? E é interessante porque antes eu já tinha trabalhado com cílios, mas eu não tava tão assim focada naquele trabalho, nesse serviço, né? Aí eu fiquei imaginando assim, mais uma sobrancelha e um cílio. Daqui pra cá as pessoas enxergam. Então vamos nos cílios. Comecei a me aperfeiçoar mais nos cílios e aí foi e alavancou. Então virou a febre do momento. Foi assim, o destaque. Agora eu posso usar máscara com um olhar bonito, né? Vou ter os cílios bonito, né? Não vou sorrir aqui, mas vou sorrir através dos olhos, né? E aí tá essa febre muito grande no mercado que tá só crescendo, técnicas novas, muita coisa boa que tá vindo ainda por aí. Os cílios, até eu tava comentando um pouquinho agora, cinco minutos atrás, nem sei se deu isso em off, que eu tenho vontade de colocar os cílios. Eu ainda não coloquei, mas esse ano eu tô com muita vontade de colocar. Só que o meu medo é ficar artificial. Eu falei, ah, eu quero colocar os cílios, mas eu não quero colocar assim que as pessoas veem de longe, assim, nossa, ela tá com aqueles cílios gigante que chega se virando ou aqueles cílios muito marcados, assim. Tem alguma técnica que fica mais natural? Tem sim. Ali você tem que ver, tem que analisar o que a cliente quer, né? Por exemplo, ela quer um olhar mais preenchido. Eu vou escolher uma técnica. O russo, por exemplo, mega volume também. Só que tem um porém aí. Eu não posso exagerar demais. Por exemplo, você falou dos cílios natural. Eu tenho uma técnica de fios que são, a base dele é bem fininha e deixa esse olhar mais, digamos assim, só pra dar um clean, uma realçada no olhar. Pra ficar um olhar mais bonito, com a aparência de que você passou um rímel e nada exagerado. Porque a maioria do meu público não gosta de coisa exagerada. E tem muita gente procurando isso, mas tem medo de pôr. Justamente por conta de fazer aqueles cílios carregados. Fica muito, né? Carrega demais. Só que daí, o que que acontece, né? Vamos falar dos cílios carregados. Mas acredito que tem gente que gosta também, né? Dos cílios que fica bem visível, que é cílios, que vai... Porque assim, eu no meu caso, eu sempre achei mais bonito o natural. Então, se eu fosse colocar, eu ia colocar essa técnica que você falou. Colocar alguns fiozinhos ali, que fosse da impressão que eu já acordei de rímel. Tipo, acordei maquiada, mas não aquele exagero. Tipo, acordei com o cílio, já passei rímel, já tô pronta pra sair. Sim. É, a gente escolhe algumas técnicas. Fios brasileiros, fio a fio. Eu consigo fazer até um busso, dependendo do fio que eu uso, que eu tenho um fio importado, sabe? É, consigo fazer até um busso clean, que deixa o olhar mais clean, como se fosse passado um rímel. E a durabilidade é maior. O erro, há uma coisa que acontece. Às vezes, a cliente quer um cílio bem carregado pra ele... Ah, pra ele durar mais. Engano seu, porque um cílio muito carregado, ele cai mais rápido. Quando a gente acopla um fio ali no teu natural, que deixa esse fio assim, mais suave, ele dura bem mais. Bem mais mesmo. E o pessoal acha que é o contrário. Acho que o busso, por exemplo, que é o mais carregado, vai durar mais e não vai precisar fazer a manutenção tão seguida. É isso. Mas tem dois tipos de fazer russo hoje em dia. Tem o efeito russo, e tem o russo que você tem que montar ali umas três horas o fio no dedinho. E montar esse fio ali vai mais ou menos uns seis... No máximo ali que se pode colocar nesse fio natural, é uns seis a sete fios. Passou disso aí, ele pesa. Quando uma cliente chega pra mim, eu tenho que analisar o... Primeiro eu tenho que respeitar o que ela quer, né? O que ela deseja. Eu acho que conta muito, né? Conta muito. Porque a cliente tem que sair dali satisfeita. Não o que eu quero, o que o cliente às vezes quer. Mas, porém, eu tenho que saber o que... se vai realmente ficar algo não exagerado. O exemplo do russo. O efeito russo, ele... que são com os fios tecnológicos, que veio a salvação das lestes. Os fios tecnológicos. Porque você consegue fazer um efeito russo e a questão do tempo, que hoje em dia nosso tempo é muito corrido, né? Os fios tecnológicos, eles vieram justamente pra ajudar as clientes e os profissionais. Porque o que se levava em três horas pra fazer, você consegue fazer em uma hora e quarenta minutos, duas horas, dependendo dos cílios. Porque às vezes a colega vem e diz assim, olha, eu quero um cílios parecido com o de fulano. Ah, tipo, pessoal, a mulher tem muito isso, né? Às vezes tem uma amiga, uma comadre, que ela gostou dos cílios e dela vai falar, eu quero igual o da minha amiga X, né? Ah, sim. Mas aí, quando ela chega, eu tenho que analisar ali numa lupa cinco vezes mais pra ver se esses fios dela estão saudáveis, se não estão os fios fracos. Eu tenho que, primeiro, saber a saúde do fio. Ah, então tu faz uma análise do próprio fio da cliente. Pra mim, saber se esse fio é saudável. Porque, olha, uma coisa que é bem interessante, eu não sabia, eu aprendi quando eu fiz sobre o curso de doenças populares. Você é, até eu tava olhando aqui, que eu até sublinhei aqui, você é Master Internacional em Cílios, né? Sim. Porque quando, é, isso mesmo. eu fiz a minha especialização com a Rafa Buco, que é a nossa russa brasileira, chamada assim, né? Hoje ela só dá mais mentorias, né? Mas eu aproveitei o máximo do que ela tinha de conhecimento pra mim poder repassar isso pro meu cliente, né? Pra minha cliente. E eu trouxe tudo isso aí, essa bagagem de conhecimento, pra mim poder dar o diferenciado no meu trabalho, sabe? Que é justamente esse público que gosta de cílios mais suave, essas coisas carregadas. Mas, porém, também entra a parte da saúde ocular, que a gente tem que fazer, essa especialização. Que não é simplesmente eu vou ali, pego uma cliente, acopro os fios nela. Não é. Envolve muita coisa. Cílios, ele vai muito além de pôr fiozinhos. Ele vai muito além. Eu tenho que saber a saúde desses fios. Eu tenho que saber sobre a minha cola, porque ele interfere também na umidade do ar. Tipo de cola eu vou usar, né? Se a temperatura tá adequada. Eu tenho que usar o peso, o máximo de peso que eu posso usar nesse fio. Fios babies que estão nascendo. Será que eu posso colocar nesse fio? O fio baby seria o que tá pequenininho. Porque tem anágena, catágena e telágena, que são o ciclo dos nossos cílios. Como eu tava falando, eu fui aprender isso no curso de doenças oculares. Que nós trocamos os nossos cílios durante 100 dias, todos. E eu não sabia. 100 dias? 100 dias seria... Você troca todos os teus cílios naturais. Nossa. Eu também me surpreendi. Então vamos dizer, o prazo máximo seria 100 dias pra você trocar todos os cílios. É, se troca todos os cílios naturais. É uma coisa assim, mas quando você coça, você não vê um fiozinho. É, porque de vez em quando tu vê cair, tu fala, tipo, aí tu vê que o dos cílios que é menorzinho, né? No banho, você tá ali, cai os cílios, você nem... Porque existe esse ciclo dos cílios, sabe? Isso que você falou, eu acho bem importante, essa questão de saber da saúde ocular. Vocês que trabalham com extensão dos cílios, vocês fazem aí, pra saber mesmo, quem realmente valoriza o cuidado com os olhos, vocês fazem essa mentoria, esse treinamento com oftalmologista, ou não? Ou é com uma pessoa que já tem um nível de conhecimento bem grande, assim, também em... Não é oftalm, mas tem um nível bem grande de conhecimento com a saúde ocular, pra não ter nenhuma intercorrência depois. É, a gente faz com especialista. No caso, um oftalmologista, nós chamamos de oftalmologista das lestes. É o que acompanha. É o que nos acompanha. Sempre nós estamos procurando saber o que pode e o que não pode com ele, sabe? Ele que dá essa mentoria pra gente. Porque tem coisas, tem tendências que surgem aí que a pessoa sem saber, sem ter esse conhecimento, ela vai lá e faz. Só que tem algo mais profundo ali, sabe? Nem tudo que sai ali de tendência pros cílios é viável. É, tem essa questão de modinha, né? Até isso é bem importante, né, Ju, você comentar, porque tem essa questão de modinha. Às vezes sai uma técnica ali, mas nem foi testado, o pessoal nem testou, não passou, porque sempre eu falo que uma técnica pra ser boa, às vezes passa mais de um ano, né, tendo que ser testada e reformulada e testada novamente, né? Às vezes sai uma técnica que tá ali 15 dias, um mês, e o pessoal já traz pra cá e já quer aplicar nas suas clientes. E às vezes não é viável ou pode correr o risco de perder todos os cílios naturais depois, né? São vários tipos. alergias também pode ocorrer. Então, por isso que quando a gente trabalha com a cliente, você faz uma... Não, nós não usamos lista, ficha de anamnese, que isso quem usa é médico, né? Nós usamos a ficha cliente, a ficha cliente, sabe? Ali a gente vai ter que uma análise dela, saber se ela tem algum problema de visão, se ela já fez alguma cirurgia, alergia a alguma coisa, se já teve. Tudo isso pra você poder fazer, trabalhar. Afinal, a nossa cola, ela tem componentes químicos, né? Embora não ir na pele, mas ela vai no pelo. E a estrutura do pelo, do nosso fio, dos cílios, é a mesma coisa que o cabelo. Mas ela não chega a pegar na pele, ela vai direto nos cílios. Eu achei que ela pegava nessa pelezinha perto do olho, né? Tem que dar uma distância da pele ali, acoplar sem postar na raiz. E daí, se você tem esse contato, porque no curso, até isso, é um modo de você mergulhar esse fio na cola e puxar pra não ver excesso de cola, tudo isso é um treinamento. Você tem que saber... Tem que saber até colocar o fio ali. Você coloca dentro, mergulha na cola e tira suavemente pra poder pôr. Então, isso faz total diferença pra você ter também os teus cílios durar mais também, sabe? Porque uma manutenção entre outras é a cada 20 dias. Por exemplo, minha cliente chegou hoje lá, fez toda a análise, também trabalhamos com a parte de correção e visagismo no caso. Se uma cliente tem uma pálpebra mais cheinha, eu preciso fazer uma correção no olhar dela. Às vezes, uma anumeração maior aqui, uma anumeração menor, pra corrigir isso aí. Se chama eixo de inclinação. Eu tenho que saber se esses cílios se nasceu pra baixo ou pra cima, ascendente ou descendente, né? Descendente, no caso, assim. Ah, sim, querendo. Pra mim saber que tipo de curvatura eu vou usar nesses cílios. Também tem isso. Tipo de curvatura. Curvatura mais usada é AD, AC e CC. Então, pra dar aquele olhar clean como você falou que gostaria de fazer, né? E tem também reto? Tem cliente que tem os cílios mais retos ou não? Ou geralmente é descendente essa gente? Tem, tem. Tem, tem sim. Gente, é caneta isso aqui, ó. Acabei de... Eu olhei agora aqui na minha calça, né? Falei, o que que é esse negócio preto aqui vindo mais cabelinho e borrar com a caneta aqui, né? Tambina com a camiseta. É, me borrei aqui e borrei na calça, né? Pra deixar o azulzinho na calça também, né? Tem o reto também. Tem o reto também. Quando a cliente tem uns cílios muito descendentes, que a gente chama muito pra baixo, o que que a gente sugere pra cliente fazer? Porque, na verdade, a base dela é muito assim. Às vezes eu vou pegar um fio, um fio ali que ele, vamos supor, o L, ele é o mais deitadinho, mas não fica legal. O que que eu sugiro a cliente fazer? Aquela técnica de fazer a curvatura, que é o lash lift. Só que daí, nesse lash lift, o componente desse produto é o tibricolato. Aí vem outra química. Eu não posso fazer o lash lift e em seguida colocar esses cílios. Por quê? Ele vai dar corte químico no teu fio. Porque a estrutura do meu fio, dos cílios, é a estrutura do cabelo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que fazer esse procedimento e dar esse intervalo pra cliente voltar a pôr esses cílios. E qual que é o intervalo que, quando você faz o procedimento, ela pode vir pra colocar daí os cílios? Intervalo ali de sete dias. Uma semana, então. Uma semana, ela volta e vai fazer a colocação dos cílios. Porque muito descendente desses cílios, ele não vai durar. A cola pega aqui, olha, ele vai fazer isso aqui, logo ele vai sair, sabe? Mas a durabilidade dos cílios que eu coloco é pra ela voltar a fazer manutenção a cada 20 dias. Já coloquei cílios que, na verdade, por conta da importação, tá sendo difícil a gente ter esses cílios de volta. E esses cílios, então, que você traz pro teu salão não são do Brasil, ele é importado? É. Quando a cliente, ela que age, porque eu dou duas opções. O preço ali, mais ou menos, e o preço que, realmente, que é desses cílios, que ele é um pouquinho mais elevado por conta dos cílios importados e a dificuldade de se encontrar. E ele dura mais também? Dura mais. Ele dura 30 dias. Uma colocação bem feita, ele dura 30 dias. Ah, então já ganha 10 dias, né? Já ganha 10 dias. Às vezes, o cílios brasileiro vai durar 20 dias e o importado, se você colocar bem feito, que nem a Ju tá passando aqui, vai durar 30. Muitas vezes compensa, né? Porque tu vai durar 10 dias, tu vai só a cada 30 dias pra fazer a manutenção, né? E a qualidade do fio pra trabalhar também é muito boa. O acabamento nos cílios também fica muito perfeito. A cliente pisca sem saber que ela tá de cílios. Porque daí tem o público que gosta dos cílios mais carregados. Daí eu já uso os cílios mais, digamos, com a base mais grossa, né? Você falou algo agora que eu fiquei pensando. A questão dos cílios e você piscar sem saber, isso me incomoda. Eu fiz poucas maquiagens, mas eu fiz algumas pra fazer a sessão de fotos. Que daí o pessoal usa a colinha e coloca os cílios, né? Mas é os cílios postiços que tu coloca ali, ah, pra fazer uma sessão de fotos ou que é fazer um vídeo mais trabalhado, né? Pra mim, quando eu chego no final do dia, que geralmente quando tu vai fazer uma maquiagem, tu faz de manhã, né? E faz as fotos no começo da tarde. Quando chega no final do dia, como eu não sou acostumada, pra mim fica aquele peso nos olhos. E quando você coloca os cílios, né? Os fios ali, não fica esse efeito de você sentir que tá pálpebra, tá pesada, que tá difícil de piscar, que tá aquele peso nos olhos. É, da questão do fio dos cílios postiços, é porque a cola, ela vai e pega ali a raiz, né? Então, ela fica grumenta ali, né? É, que tu sempre parece que é meio pesada, é pra piscar e tudo, né? Já os cílios, o fio, digamos, essa técnica dos cílios aí, que vai com outro tipo de cola, tudo, ele já não pega na raiz. Só que eu tenho que tomar muito cuidado pra ele dar aqueles stickers, sabe? Porque a cola que a gente usa, quando o profissional já há muito tempo tá na área, e manja bem na técnica, é de meio segundo. Coloco ali, meio segundo, já cola essa cola. Então, tem que ser rápido. Entendeu? Então, é muito rápido, né? De colocar e já colocar. É de meio a um segundo, o profissional, que já tá mais, tem mais habilidade pra trabalhar, né? Então, também tem essa diferença da cola, de trabalhar com essa cola, e deixar esse fio, se você piscasse, ele não dá a impressão de que você não tá. E quanto mais curtinho o cílio, gente, mais bonito fica. E dura mais. É a gente que coloca, que nem nós, eu tava falando, tem gente que fala, que coloca, e fica aquela vassoura, né? A gente fala vassoura porque é um cílio muito longo e formado, e fica vassoura, né? Foi bom você tocar nesse assunto, porque, olha, é um assunto muito polêmico. A questão de cílios aí, muito pesado. O que que acontece com cílios muito pesados? Ele causa tração. E nele causar essa tração, por muito tempo ali, futuramente, você que usa cílios pesadão, você vai ter alopece. É, tá certo. Isso aí é um cuidado bem importante pra saúde ocular, né? Alopece, né? Alopece. A gente fala assim, agora parece brincadeira, mas a coisa é séria. Afinal, é os nossos olhos, nós temos que cuidar. Outra coisa que eu bato muito, que a gente observa muito, você tem que ir trabalhando com a área dos olhos. Então, as nossas mãos, as nossas unhas, elas contêm bactérias. E é necessário você usar luva pra fazer esse fio. Você observe bem teu profissional, onde ele se formou, como que ele trabalha, a parte de higiene, por exemplo, o material que ele vai usar tem que ser descartável, a vassourinha tem que ser descartável, porque eu tô passando no teu olho. De repente, eu vou passar pra outra pessoa, eu vou passar uma, vou fazer uma contaminação cruzada. Essa questão, essa questão, acho que é bem importante mesmo a gente ressaltar, questão da luva, ver se o pessoal tá fazendo essa parte de higienização, colocar a luva. Essa questão, que nem você falou, da vassourinha, imagina passar num cílio e não descartar, colocar no outro cliente e tiver alguma, né, alguma inflamação, alguma bactéria ali no olho, né? Porque, às vezes, nem a própria cliente sabe, né? Então, tipo, toda essa questão de todos os materiais que usar ali ser descartável, né? E jogar, às vezes, na frente da cliente. Ah, acabou de fazer os cílios, tá meio que ali no teu espaço, na bandejinha, já pegar e já colocar no lixo na frente, né? Isso. Isso é importante, né? Você jogar o lixo na frente do cliente. Porque você tá tendo cuidado não só com a beleza da pessoa, mas você vai ter que ter cuidado com a saúde dela. Porque quando você vai no salão, você tem que tomar todos esses cuidados, né? Você não quer que a tua cliente pegue uma doença ali dentro do salão, meter o espaço, né? Então, você tem que tomar isso aí. É a mesma coisa que, né? A gente até não vai entrar tanto no assunto, mas é a mesma coisa quando tu vai fazer manicure e pedicure, né? Tu vai fazer as tuas unhas também. Se o cliente não leva, a pessoa tem que saber o local que tá fazendo pra saber que foi tudo esterilizado antes, né? Tem clientes que já levam seu kitzinho ali com a espátula, com o cuticulador, com a lixa, com tudo, né? Mas se o cliente não leva o kit, ela tem que ir num salão que saiba que foi esterilizado antes e vai ser após, né? Então, a gente tem um cuidado muito importante, né? É. Essa é uma outra área, assim, que eu trabalhei há muitos anos atrás. Inclusive, foi a primeira profissão que eu tive foi manicure, né? Foi, né? Você até comentou aqui. Já trabalhou há um tempão atrás, né? Antes, eu devo estar na área da beleza, eu devo à minha mãe, que foi com ela que tudo iniciou, né? Então, ela me deu, eu digo, pontapé de começar de tudo. Então, eu vi a necessidade da manicure de ela ter no salão dela e eu resolvi entrar de cabeça. Mas, assim, eu sempre gostei das coisas diferentes. Eu ia buscar nas feiras coisas que trouxessem uma novidade pra minha cliente. Na questão que você falou aí da manicure, todos os materiais nisso que a gente tem, lixo, a luva, é tudo descartável no salão. Então, a cliente terminou de usar ali na questão da manicure e é descartável no lixo. Tudo, tudo, tudo é por quê? Quando a gente entende do assunto a mais aprofundado sobre doenças, você toma esses cuidados. É, porque tu não vai querer que a tua cliente pegue até nas unhas, né? Alguma bactéria ou uma micose de unha, né? Que depois ela vai dizer Ah, nunca mais vou estar lá. Eu não tinha essa micose. Saí do salão e agora, dois, três dias depois, apareceu essa micose e já está passando para outras unhas, né? Então, tipo, é uma coisa que tu, se o profissional tem o cuidado, não vai pegar do salão, né? Aham. E como eu falei, né? Você tem que ter esses cuidados com o cliente, né? Afinal, nós somos responsáveis, nós profissionais da beleza, somos responsáveis também pela saúde, da saída ali bonita, mas saudável, né? Você começou, então, com a sua mãe na área de beleza? Com a minha mãe. Quantos anos mesmo já faz que você está nessa área de autoestima, de beleza? Faz 18 para 19 anos. Ah, não faz tempo. Faz tempo. Nossa, quase duas décadas, né? Criei meus filhos pequenininhos dentro do salão, daí, mas agora a minha mãe trabalha mais na área da terapia, mas ela me enganjou muito bem. Eu gosto de trabalhar com as pessoas, eu gosto de ver as mulheres, assim, com a autoestima lá em cima, mulheres que pensam positivo, que colocam a bola para frente, por mais problema que a gente esteja, sabe, a gente não tem que ligar, tem que estar ali animada com a autoestima. Ó, a mulher que faz a unha, o cabelo, ela sai dali muito animada, chega esse broco show, sai do salão animada. Você vai falar, já muda ali, né? Fez as unhas, fez uma escova no cabelo, colocou os cílios, já sai com a autoestima, que nem fala, sai lá em cima, né? Às vezes vem mais ou menos aqui, depois sai lá em cima, né? É interessante que eu tive, eu tenho várias experiências com o cliente, é coisa assim, maravilhosa, sabe? E uma que chamou a atenção foi, uma vez a, foi até o ano passado, o ano retrasado, aconteceu com uma cliente um incidente, que ela teve uma ameaça de uma AVC, e ela faz uns quatro anos que ela coloca os cílios comigo, e ela nunca deu a pausa, sabe? A gente sempre pede para os clientes da pausa. Ela chegou bem burocochosinha, e a felicidade da cliente é a minha felicidade. É, mas acho que, acho não, tenho certeza que transmite, né? Sim. Porque eu acho que a energia, quando estava um pouquinho meio baixa, você sente também. Sim. Aí quando a cliente sai de lá com a energia, tipo, eu falo lá em cima, energia renovada, para você também, tipo, alegre o seu dia, né? Quando ela chegou assim, meio desanimadinha e tudo, ela se olhou no espelho e ela disse, eu não estou precisando mais do médico. Desculpa, né? Acho que ela estava outra, outra pessoa. Então, assim, você transforma a vida das pessoas através da beleza. por isso que eu digo que, às vezes, a cliente, ela quer algo para ela. Nós, profissionais da área da beleza, nós temos que nos desdobrar para atender, dar o nosso melhor para aquela cliente, para ela sair dali satisfeita com o que ela veio buscar. então, a gente tem que tomar justamente esses cuidados porque, por exemplo, um cabelo, ela vai lá para se arrumar e tudo, de repente, não sai igual como ela gostaria. Ela se sente mais frustrada ainda, né? E a gente não quer isso, a gente quer que a cliente saia animada dali e fale bem da gente porque é tão bom, né? Você receber o elogio da cliente, nossa, isso aí, olha, transforma. E na pandemia, como eu via o que acabou, acabou a cliente lá. É tão bonito de ver as clientes tirando foto. Fui no cabeleireiro, fui na manicure. Não podia sair, né? Não podia sair, não tinha casamento, não tinha festa, não podia sair à noite, né? Nem jantar, as pessoas saíam. Pediam, se queriam, pediam, né? Pediam pelo aplicativo para comer em casa. Aí, imagina, tu indo no cabeleireiro, tu ia, tu chegava em casa, ah, não, vou tirar foto, vou fazer uma selfie aqui, né? Porque estou com o cabelo, estou com as unhas arrumadas, né? Sim, o emocional das pessoas pegou muito, né? pegou muito emocional, porque ninguém está preparado para alguma coisa assim, né? De ficar, né? Direto em casa, né? E foi dois, eu falo dois anos, porque 2021 o pessoal voltou um pouquinho, mas era bem menos, então foi 2020 e 2021, né? Sim, foi dois anos, né? Foi pesado. Que o pessoal ficou em casa, né? E eu fiz um vídeo, especialmente para os meus clientes, olha, animação, por mais que esteja acontecendo, mas olha, não deixe de se arrumar, não deixe de fazer uma escova para você mesmo, para você se sentir bem, para a tua autoestima não cair, porque quando a autoestima da pessoa cai, a saúde dela também, sabe? Dá uma decaída ali. Quando está a autoestima alta, tudo fica bom, né? Você fica mais espontânea, fica mais alérito, mais disposto a fazer as coisas. Então, assim, uma mulher que vai ao salão, se tornar, ela será tudo poderosa. Você também comentou, né? A gente até falou do comecinho também de máscara, que enxergava os cílios e tal. Você faz micropigmentação também? Trabalho. De a parte da sobrancelha, né? Micropigmentação, né? Agora até a gente estava voltando a falar um pouquinho de como foi 2020, 2021, né? Eu lembrei da micropigmentação, que é algo assim que muita gente faz, seja porque às vezes tem um defeito na sobrancelha, quer corrigir, ou às vezes começa a cair uns pelinhos, mas ela quer manter meio que aquele efeito natural, daí faz a micropigmentação também para disfarçar aquelas falhas, né? Porque a gente tem um local que já começa a ter menos pelinhos, né? E você também trabalha também há anos já também, né? Com a micropigmentação, né? Trabalho. Também tive formação fora, me formei com uma amiga da minha mãe primeiro e fui buscar atualizações. Alain Spadoni, Renata Barcelli, todos são pessoas que, de patamar bem levado para nos ensinar, sabe? Eu gostei sempre de procurar esses profissionais assim, bem capacitados mesmo, que pudesse transmitir aquilo. Mas assim, eu parei um pouco, mas porque eu trouxe uma novidade, que é a amiga... Já dá para contar essa novidade? Dá para dar um spoiler aqui para o Conexão Mais Saúde, nessa novidade? Dá, dá para dar, porque faz o quê? Já vai fazer uns meses aí que eu fiz o treinamento, tudo e estava testando em algumas clientes também. Queria ter a prova disso, né? É sobre a cliente que não gosta de usar rena, é, usar rena, mas ela quer um efeito natural. A gente pode fazer na microagumentação, que se chama micro-rena. É a evolução da micropigmentação. É algo bem sutil, bem suave mesmo, que tem a durabilidade ali de seis meses. Então, para quem usa rena. E a outra é para quem não gosta de fazer nada artificial, nem micro, nem rena. É uma técnica de fazer crescer os seus pelos, por estímulo. Eu tenho uma caneta e você ajuda a estimular esse pelo, porque às vezes o pelo está lá dentro do bubo capilar, né? Aí é que você precisa estimular ele. E aí é feita toda uma técnica ali para você trabalhar nessa sobrancelha, para fortalecer os fios e crescer pelos aonde você tem falhas e preencher essa sobrancelha. Porque há anos atrás as pessoas tiravam muito, né? Muito fininha. Veio várias tendências, né? E isso às vezes acabou com a sobrancelha das clientes. Ela gostaria de ter uma sobrancelha mais espessa. E aí acontece de a gente entrar com esse tratamento. Mas é um tratamento. É ter pacientes. Eu ia perguntar, esse tratamento com a caneta para estimular, ele provavelmente que tem que fazer algumas sessões. Não é numa sessão que resolve. Para mim, ele vai ter que voltar com você algumas vezes para ir fazendo as sessões para estimular, né? Dele sair para fora ali da pele e começar a crescer, né? São de quatro, cinco sessões, mas entre profissional, intervalo de 20 dias também, entre profissional e cliente. Porque ela é passado um sérum para ela, ela já leva o sérum para casa. A gente indica como ela está fazendo esse procedimento também, ajudando para estimular esse pelo, fortalecer e ter de novo o pelo de volta. Já é possível isso. Nossa, isso aí eu não... Essa técnica é muito legal. Não sabia, né? De estimular. Isso. Deve ser parecido com o capilar mesmo. Capilar, é. De estimular. É parecido. Saiu os fiozinhos que estão ali, mas não estão crescendo, né? E daí, como a cliente não quer passar por procedimento de micro, ela faz esse tratamento. Como já fizemos, já temos alguns resultados aí, sabe? É o que o pessoal me pergunta muito é se a micropigmentação dói. Porque como o pessoal sabe que vai ter que, né, que nem eu falo, vai ter que trabalhar ali com, né? Ele é bem fininho, parece uma canetinha ali também que tu vai trabalhando, né, pra dar os... Como o efeito do pelinho, né? Aí o pessoal me pergunta muito, nossa, mas fazer a micropigmentação, a gente... A Ju tá rindo porque a Valer tá mostrando que já foi 30 minutos, né? Nós brincamos, né? Se a gente não... Não... Que nem ela falou, tu fica nervosa pela Valer e com as plaquinhas ali, né? Aí o pessoal sempre pergunta muito questão de dor, se fazer a micro, como o pessoal geralmente já... O pessoal geralmente pesquisa, né? Na internet, vê os vídeos, ou teve uma conhecida que fez, que fala que, né, que vai ter os... Os trabalhadinhos, os risquinhos ali. Aí o pessoal pergunta, nossa, mas é muito dolorido fazer a micropigmentação? Então, é... Por exemplo, duas técnicas, você... Os dois tipos de aparelho, né? No caso, o Tebore, que é a caneta, e a gente faz o famoso... Fios aqueles bem fininhos, mas consigo fazer no dermógrafo também um fio bem fininho, com a nanoagulha, que é uma agulha mais fina com uma agulha de uma ponta. Ela é super ultra fina. Quando eu fui fazer uma especialização, uma vez, com uma profissional, né? Na verdade, eu era uma empresa de estética em Curitiba, bem famosíssima. Ela falou pra mim uma coisa que chamou muita atenção, porque a primeira... Isso que muda... Vou tirar um fiozinho de cabelo até o que eu vi solto. Opa! Vou tirar, não sei se tá aparecendo, mas vou tirar, só porque eu enxerguei aquilo, aí já veio um fiozinho, né? Obrigada. Por exemplo, a primeira profissional que eu aprendi, ela dizia assim, ó, você tem que pesar a sua mão 30 quilos na... E eu não concordava com isso, de pesar a mão na cliente, porque daí eu ia afugentar a minha cliente. Pesar a mão no... A sua mão, no rosto, sim. Sabe? Forçar mesmo. E aí, a primeira vez que eu fui fazer, eu falei, mas eu não quero isso pra mim. O que eu fui fazer? Foi atrás de técnicas novas. Aí, na especialização, minha professora falou, você não precisa matar cliente de dor pra fazer uma micro. Porque com... Ó, o pigmento, castanho médio, você consegue fazer numa loira. Como assim? É técnica. Você tem que ter a técnica. Não pesar a mão. suavemente. Sabe? Você consegue fazer... Pra quem tá... Pra quem tá... Um profissional que sabe que eu tô falando de um pigmento, castanho médio, numa loira, e ficar um tom bem natural, ele vai entender o que eu tô falando. Por causa do peso da mão, que tem que ser leve. A cliente não precisa morrer de dor pra fazer uma sobrancelha. É porque tem... Eu sei que eu suporto bem a dor. Eu já fiz alguns procedimentos e eu nem sinto quase nada de dor e o pessoal fala que sentiu muita dor. Então, eu sei que eu suporto bem a dor. Mas tem mulheres que sentem mais dor, que dependendo, às vezes, um procedimento, que às vezes, pra mim, eu não senti zero dor ou mínimo dor. Tipo, tem pessoas que falam, meu Deus, mas eu achei muito dolorido. Então, eu acho que pra essas pessoas que já vão com medo de sentir dor, é bom saber isso, que não precisa apertar tanto a mão. Ou, às vezes, não sei, às vezes, tem gente que passa muitas vezes, é só passando algumas vezes e já dá o efeito ali, né? O que que acontece? O pigmento, ele não pode passar a terceira camada da pele. Porque daí o que acontece? Ele já vira tatuagem. Ah, já fica como... Já fica fixada, fixada ali, né? Isso. Quando você faz... Por isso que tem... a cliente tem que fazer o procedimento, por exemplo, fez hoje, 30 dias após, ela volta. Porque eu tô colocando um material que não é do meu corpo, não é do meu organismo. E a tendência é expulsar. Opa! Os macrófagos ali, tudo, né? A nossa defesa, o nosso organismo tá expulsando aquele pigmento que tá ali, que tá ali, né? Fazendo a fagocitação, que a gente chama. E o que que acontece? Vai tirar uns 50% do pigmento. 30 dias depois, a cliente volta a fazer. Mas isso se ela fizer uma técnica, né? Agora, se ela colocar a mão, pesar a mão, ela vai tatuar e não micropigmentar. Ah, vai passar na terceira camada ali da pele. E daí já fica algo fixo, né? Fixo. Não vai ficar assim, ah, tipo, daqui seis meses ou um ano vai sair, vai continuar ali marcado na pele da cliente, né? Aí também tem a escolha de pigmento, o tom que cabe melhor na cliente, né? É, isso é bem importante, assim, porque eu já fiz a micropigmentação duas vezes, né? Pra mim durou bastante tempo. Fiz a primeira vez, durou quase três anos. Até a Cláudia que eu fiz, ela falou, não, geralmente dura menos, dura um ano, um ano e pouquinho e já faz novo. A primeira vez durou quase três anos, a segunda vez que eu fiz, já tá dando um ano agora, um ano e pouquinho, né? Só que, pra mim, sempre me pesou muito essa questão da cor. Eu nunca gostei, assim, logo no começo ele fica mais escuro, depois ele dá até uma desbotadinha. Mas no começo, assim, que é no primeiro mês pra desbotar, pra mim, eu já achava, tipo, muito escuro, sabe? Aí até quando eu voltava eu falava, ai, tá, se precisar retocar, eu toco isso ali. Mas eu não quero que fique assim, tipo, eu sempre quis esse loiro que nem você falou, um loiro claro, um loiro médio que combinasse com o tom do meu cabelo, sabe? Eu nunca queria que ficasse, tipo, minha sobrancelha, por exemplo, chegando a quase preto, sendo que meu fio do cabelo é loiro, sabe? Que ficasse, tipo, aquela coisa, nossa, loira e a sobrancelha aqui preto, sabe? É, porque mesmo que ele foge, né, das características até do olhar da pessoa e do tom de pele e tudo, ele fica uma coisa muito artificial, né? Mas a questão de pôr e pôr pigmento muito pesado, ele vai chumbando. Apesar que eu sempre procurei trabalhar com pigmentos que ele, os pigmentos que eu uso da Renata Barcelli, são pigmentos que ele não são, são orgânicos e inorgânicos, existe mais diferença aí também. Deixa, ele deixa muito suave, sabendo dosar, assim, no tom de pele, escolher a cor da cliente, ele deixa muito suave, porque quando ele vai desbotando, o medo das clientes é, ele fica azulado, ele fica esverdeado. Tem essa questão também de a pessoa pensar de mudar de cor, né? Isso. Porque o pigmento dela, ele já vem com a carga pronta, assim, sabe? O produto é tão bom que até a Ana Hickman quis, a franquia também, pegar um pouco desses pigmentos, faz com esse pigmento que a gente trabalha, sabe? Porque ele dá um tom, você pode reparar, a sobrancelha dela é suave, não é uma coisa cheguei, porque ele é imposto o pigmento ali introduzido na pele, uma coisa assim, não pesada, suave. pra não deixar, pra cada vez a cliente ir lá, retocar e deixar ela bonitinha, sabe? Então só pigmento, pigmento e outra, se eu for colocar o pigmento num pigmento, num tom que já tá escuro, colocar um claro, ele vai virar uma mistura de pigmento ali, os fundos de cor, vai ficar um, é como se colocasse química em cima de química num cabelo sem tratar. Vai ficando várias cores, sabe? É porque no cabelo às vezes é mais fácil fazer a comparação, né? Quando a gente vê, às vezes as pessoas na rua, tu vê, né? Principalmente o cabelo, não só o loiro, mas se a pessoa usar rosa, depois quiser mudar pra totalmente a cor, tu vê também a diferença, né? Mas o cabelo loiro, às vezes tu vê que tem umas mechas que tá um tom de loiro, outras mechas tá um tom de loiro já meio puxando pro laranja, aí outras mechas tá um tom de loiro meio puxando pra acinzentado, né? Tipo vai ficando, parece que meio que mechas, né? Cada um puxa pra uma tonalidade, né? Porque assim, o que que acontece? Eu preciso trabalhar uma base quando eu vou melhorar essa cor, por exemplo, a cliente veio depois de tanto tempo, eu preciso fazer um fundo, igual que são do cabelo, eu preciso olhar aquele cabelo, deixar um tom certinho, mas pra isso existem os tratamentos pra fazer. A sobrancelha é essa questão da micro, eu preciso fazer uma base, um fundo ali pra jogar uma outra, uma cor se a cliente quer mudar essa cor e às vezes nem sempre dá certo. Quando o pigmento dela já chega com um pigmento muito pesadão, daí só o laser mesmo. Queria perguntar, tem como, se você não gostou, vamos dizer, você fez com um outro profissional e odiou a cor que ficou, achou que ficou muito escuro pra tua pele, pra, combinando com a cor do seu cabelo, tem como tirar esse pigmento da pele? Tem como desfazer pra começar a fazer um do zero? Tem esses tratamentos, o ácido, não sou muito indicada a usar o ácido e o laser também, o laser, tem muitos profissionais usando o laser porque estão trabalhando com essa parte porque muito antigamente esses pigmentos eles continham metais muito pesados, sabe? E aí o que acontecia? Chumbava, ou ficava azulado ou ficava esverdeado essa sobrancelha e é onde entra o profissional que trabalha com laser, é só o laser mesmo ou a questão do ácido, né? Mas o ácido tem que tomar muito cuidado também, sabe? Dependendo da pele ali, mas o indicado é o laser e o laser é jorilho. Eu até vou, até já vou te pedir, eu sei que vai estar passando já aqui o Instagram seu, seu contato, mas já vou pedir pra você contar aqui pra quem está nos acompanhando, seja aqui no Conexão Mais Saúde, seja no Instagram da revista Mais Saúde, na TV Aralcária também que a gente está passando na sexta, na segunda e na quarta noite. Conta pra gente qual que é o teu Instagram. É arroba juc gadonsk. Tem o N, né? É gadonsk. Entro lá no meu Instagram, conheço alguns dos meus trabalhos, no caso quem não me conhece ainda, né? E posso falar o endereço? É, eu ia até comentar, né? Eu conheci a Ju, eu sei que a Ju atendi antes no centro, que ela me contou, mas eu conheci a Ju já no endereço novo, que é lá na Cidade dos Lagos. Então lá, muito legal, eu fui pra lá faz acho que umas duas semanas, eu me surpreendi aquele espaço ali, que até eu falei que ficou um mini shopping, né? Eu não sabia que tinha tudo aquilo de, né? Tem o espaço da Ju, tem outros espaços, não sabia que tinha tudo aquilo de espaços, tanto de pet, de lojas, o teu espaço de beleza lá, né? Então assim, eu falei pra Ju, não, tu tem que ir no podcast Conexão Mais Saúde, né? Contar do teu espaço e lá tem muita coisa, gente, eu fiquei surpresa, assim, porque eu não tinha estacionado o carro lá. Aí quando eu desci, eu fiquei olhando, falei, nossa, tem tudo isso, uma coisa, subia ali no andar de vocês, lança de escada ali, tinha mais coisas ainda, Então conta um pouquinho como que tá lá o centro comercial ali na entrada da Cidade dos Lagos. Tá cada dia melhor. Agora foi inaugurada a sorveteria, diferenciada aqui na cidade também, uma franquia nova que tem lá, mas é um ambiente muito legal, oferece vários tipos de serviço lá em cima também, parte estética, dentista, pilates, vai abrir restaurante também, farmácia, tudo isso lá no espaço vai abrir, uma galeria muito legal, vai facilitar a vida de algumas pessoas que moram por ali, principalmente Cidade dos Lagos, às vezes estão enjoadas um pouquinho aqui no shopping, mas aí vão conhecer a nossa galeria lá, oferecemos vários tipos de serviços, né? E a questão lá, por eu trabalhar em cima, na parte superior... lá é bem legal, assim, porque quando tu estaciona ali, tu vê as lojinhas ali embaixo, né, PET, agora inaugurou essa de sorvete, de açaí, mas tu vê as lojas ali, só que quando tu sobe ali de escada, que tem o elevador, também eu fui de escada porque eu queria já fazer o exercício, né? Mas quando tu vai de escada ali, lá em cima tem muita coisa, né? Tem, o que eu ia falar, porque às vezes tem senhorinhas que elas têm dificuldade de subir escadas, atrás da escada tem um elevador, principalmente para meninada que ama fazer story, você está subindo, você está subindo o elevador, você está olhando toda a paisagem da cidade dos lagos, coisa mais linda, sabe? Todo transparente aquele elevador, aí deixa na porta, olha a comodidade, deixa na porta do salão. Então, assim, não tem desculpa para ir lá, sobe de elevador, sobe de escada. E é bem fácil, gente, porque ali, quando você vai, eu geralmente vou por essa avenida, até a gente está na avenida, aqui nessa avenida, que quando você vai ali e entra perto do posto de gasolina, vai por essa entrada, chega até o posto de gasolina na cidade dos lagos, então é bem fácil. Aí tem a panificadora, que acho que é sabor irresistível, né? Sim. Tem a panificadora, é só passar um pouquinho e entra, ou bem logo, logo depois, se passou ali, entra no lateral, tem duas entradas, tem passando e tem logo na, logo que chegou na panificadora, tem uma entradinha logo depois ali também, né? Mas sabe que é bacana, assim, o que eu, além do espaço que está muito aconchegante, os trabalhos diferenciados, tudo lá, o que, o mais assim, que eu vi a dificuldade das minhas clientes era estacionamento. Ah, o pessoal reclama. Aqui no centro, muita gente reclama que não tem estacionamento, depende do local, né? Se é na Quinze, se é na Saldanha, qualquer lugar na Padre Chagas, às vezes mesmo aqui na Guaíra, mas no centro, o pessoal reclama bastante, né? Que não tem estacionamento, né? Isso. Ó, eu vou citar um exemplo. Tem gente que pergunta, como é que você está no teu local novo? Eu estou maravilhosamente muito bem. Eu saio da minha casa, pego toda a paisagem das cidades-lagos, observo toda a natureza, toda aquela lindeza que tem ali, chego no meu trabalho com a energia renovada. Aí sim eu posso trabalhar. Para voltar para casa, a noitinha, a coisa mais linda, aquele pôr do sol. Gente, não tem. É uma maravilha. O pôr do sol lá é fantástico, né? Inclusive, meninada que gosta de fazer esse story. Está vindo dicas aqui do story para vocês também. O pôr do sol. Vocês vão na galeria, sobe ali, vão no corredor lá do... na galeria. Vocês podem de lá fazer um... tirar umas fotos que fica lindíssima ali, sabe? Na parte superior, o pôr do sol dali é muito bonito. Muito bonito mesmo. Então, ali, ali envolve beleza, aconchego, tudo. É, envolve tudo, né? Se pensar, é questão de elevar a autoestima, é o conforto, é o bem-estar, né? é você se sentir mais bela, né? Sim. Às vezes, se você está, que nem eu falo assim, ai, ai, me acho feia, né? Porque, às vezes, mulher sempre tem aquela coisa, ai, não gosto disso, não gosto daquilo, ou hoje estou me achando feia. Vão lá na Juga, Donski, que tem certeza que você vai sair renovada, né? Vai sair com a autoestima lá em cima, né? Já dão um tapa na sua beleza. Gente, estava tão legal esse bate-papo que, de novo, eu esqueci de pedir para você se inscrever no canal, né? Sempre, no final, eu lembro, falo, nossa, era para ser no comecinho ali para você se inscrever no canal e deixe o seu comentário aqui embaixo. Beleza, se você curtiu esse assunto, deixa, beleza. Se você tiver alguma dúvida para a Ju responder, também pode deixar sua pergunta, sua dúvida aqui no comentário, tanto do YouTube ou no nosso Instagram, que a gente vai estar repassando para a Ju responder também, né? Então, às vezes, ficou com alguma dúvida sobre a questão da extensão dos cílios, qual a técnica que ele é melhor em você, se é a técnica natural, se é a extensão, né? Com a técnica russa, ficou também com dúvida em relação à micropigmentação, tudo isso que a gente falou aqui e eu acho que você até tem mais serviços, né? Que a gente nem deu tempo de citar todos eles, né? Se quiser citar para quem está nos acompanhando todos os serviços. Tem uma japonesa lá, que trabalha muito bem, faz uns cortes sensacionais, escova maravilhosa, cuida muito bem das minhas clientes, que isso que é importante. Sempre gosto de selecionar pessoas que trabalham comigo, que atendam muito bem a minha cliente, que saia dali satisfeita. Mas eu tenho uma novidade, como eu estou voltando a trabalhar de novo nas unhas, porque a dificuldade que eu estava falando para você sobre arranjar manicure, eu preciso trabalhar com essa parte tradicional de novo. Mas o que acontece diferencial no salão? Você vai fazer seus cílios, tem uma maca maravilhosa que faz massagem. Enquanto você está deitada lá, a maca está massageando você. Você vai fazer seu pezinho, a partir já dessa semana, você já pode fazer seu pezinho deitada nessa maca, aproveitando o conforto dessa maca e fazendo a sua massagem, enquanto você faz seu pé. Eu vi essa maca, gente. Eu vou lá conhecer, eu vi essa maca, porque eu fiquei pensando, imagina fazer as unhas do pé ali, recebendo a massagem, sabendo que as unhas vão sair de lá perfeitas, lindas, né? Ou fazendo os cílios também, estar deitada ali na maca, com todo o conforto. A maioria dorme. E eu gosto que a minha cliente dorme, porque eu cansei assim, eu consigo ver a realização do meu trabalho, porque ali ela descansa, é o momento dela falar, dela descontrair, fazer o que ela tem que fazer, sair dali, como eu falo sempre, dormir linda e acordar maravilhosa. Quem não quer, né? Um dia assim, de princesa, né? Já dormi linda e acordei maravilhosa, né? Aí eu falo assim, de brinde, elas ainda ganham ainda uma massagem no pé. Olha só, gente. É isso, diferenciado do meu salão, a gente oferece tudo isso aí pra vocês. E eu já faço o convite pra ir conhecer o salão, né? Porque tá, agora que estamos divulgando mais, né? Galeria ali, tudo. E eu, por isso que eu tô muito grata de você fazer esse convite, porque eu tenho certeza que vai, algumas, muitas pessoas aqui vão conhecer melhor, vão saindo lá no nosso espaço. É, e vale a pena. Ficou muito legal. Tem muita, muitos assim, né? Vários segmentos, então tem muita coisa diferenciada lá que vale a pena vocês conhecerem, né? Então a gente trouxe a Ju lá do espaço primeiro aqui. Com certeza, logo vai ter mais gente de lá, porque vão ver o episódio da Ju, então com certeza vai ter mais profissionais de saúde lá desse, desse mini shopping, que nem a gente brinca, né? Que, que vão participar aqui do Conexão Mais Saúde, né? Então eu fico bem grata de você topar o nosso convite, vir pro Conexão Mais Saúde, né? Dar toda essa entrevista que foi com muito conhecimento, muita propriedade do assunto, né? E as portas estão abertas. Com certeza, logo, logo a gente vai trazer você de novo também pra contar um pouco mais de todo o seu trabalho, de todas as novidades, né? E sempre será muito bem-vindo aqui. Eu que agradeço pelo convite, né? De poder estar expondo aí que o ramo da beleza não é só a beleza, mas vale muito a pena, né? Você cuidar da saúde ali da cliente, né? em todos os sentidos, principalmente o emocional, né? É, fala diferença. E eu fico grata por isso, mais uma vez. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.